Fala galerinha, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Nesse vídeo, pessoal, vou estar trazendo mais um airdrop aqui pra gente de testnet de um protocolo que eu já trouxe até aqui no canal, que é a Prisma, né? Então aqui é de forma paga, né? Utilizando os validadores, você pode fazer dessa forma, mas se você não tem capital ou mesmo que tenha e queira fazer também a testnet, você pode fazer porque aqui eu vou estar explicando como que você vai fazer, tá bom? Vou deixar todos os links na descrição pra você ir seguindo passo a passo aqui junto comigo. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, poste aí nos comentários se ficou alguma dúvida e vambora aqui pro conteúdo, pessoal. Antes de entrar nesse vídeo, pessoal, é o seguinte, né? Pra quem não sabe, esse protocolo aqui, que é a Prisma, né? É um protocolo grande, tá bom, pessoal? É uma blockchain de camada 1 vinculada aí ao ecossistema Cosmo, né? Que tá crescendo muito. Então, recentemente, eles colocaram aqui o testnet deles e também o lançamento aéreo para quem apostarem os seus tokens nos validadores, né? E aqui eles deixaram a informação falando aqui sobre os detalhes aqui desse airdrop, como vai funcionar. Então, eles colocaram as informações aqui de quais tokens você pode delegar para estar participando desse lançamento aéreo. Então, temos aqui a Atom, a Inge, a Osmose, aqui a Osmo, a Luna, a Tia e também a Dimension, tá bom, pessoal? Então, todos esses tokens aqui, se você tiver e colocar no validador da Prisma, você será convidado a receber esse airdrop. Aqui eles colocaram aqui mais embaixo mais informações sobre os tokens. E aqui, pessoal, onde eles colocaram também que o fornecimento total é de 1 bilhão de tokens. 200 milhões aqui de tokens, 20% estarão reservados para campanha stake drop, que é essa que eu tô falando. Aqui tá falando que você pode ganhar 10 tokens Prisma para cada dólar de comissão doado em um validador. Digamos que se você colocar 1.000 dólares, né? Você vai ganhar 10.000 tokens. Colocou 100 dólares, você vai ganhar 1.000 tokens, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Beleza? Então, a gente precisa da carteira Kepler, né? Então, eu tô com ela instalada aqui. Você pode usar a LIP também. Eu utilizo a Kepler. Vou deixar o link também na descrição. Ou assiste também o primeiro vídeo, né? Que é bem simples. Se eu quiser fazer isso agora, nesse atual momento, com a minha moeda Inge, que tá em outro validador da Black Panther, que eu tô utilizando em outro protocolo, o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, onde tá escrito Manage Portfólio em Kepler Dashboard. E logo aqui, eu vou clicar aqui em Injective. Clicando aqui em Injective, você vê que eu tô apostado aqui. Se eu quiser transferir a minha Inge para os validadores deles, né? Como eu tô em um aqui, eu vou clicar nele. Vou apertar aqui em Redelegate. Vou escrever aqui, ó, Pri. Só vou colocar aqui, ó, Pri. Vai aparecer aqui, ó. Vou apertar aqui em Next. Coloca aqui a quantidade e aperta esse botão aqui. Então, meus Inge vai sair de um validador e vai pro outro. E quando você faz isso, automaticamente você vai estar participando desse airdrop. Beleza, pessoal? Mas só que eu não vou fazer isso, porque eu tô em outro airdrop também. Beleza? Da Black Panther. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Você vai vir pra essa página aqui, da Fawcett, onde a gente vai pegar o token Prism pra nossa carteira. Beleza? Então, vamos conectar aqui na nossa carteira. Vamos conectar a Kepler. Vamos aprovar aqui. E de boa. Vê que já tá aqui. Agora a gente precisa rastrear o token, né, lá na nossa carteira. Beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Certo? Então, ele não aparece aqui pra nós, ó. Você tá vendo que não aparece. Então, você vai vir aqui nos três tracinhos. Vai apertar aqui em Manage Chain Visibility. Vamos apertar aqui Prisma. Então, vai tá aqui pra nós, ó. Então, o que você vai fazer? Vai selecionar aqui e vai apertar aqui em Save. Quando você faz isso, já aparece aqui automaticamente o token aqui na sua carteira. Beleza? Agora a gente precisa de ter saldo. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na Fawcett e vamos pedir aqui os tokens. Beleza? Então, aqui. Colocar que não é um robô. Eu nem fiz isso. Foi mal. Agora eu vou dar um request aqui de novo. Beleza. Então, vamos lá conferir. Então, chegou, pessoal. Tá aqui. Beleza? Chegou na nossa carteira. De boa. O que a gente vai precisar fazer agora? Ir pro Testnet, né? Então, aqui é o dashboard, a plataforma deles. Então, aqui em cima você vai ver dashboard, ganhos, né? Aqui delegar, prover liquidez, principal yield tokens e liquidity stake, né? Aqui você tem... Você consegue fazer trade. Pulse trade, onde a gente vai usar também. Isso aqui é o flow trade. Votação, né? Que é a governança. Você pode participar também da proposta da direção do protocolo, né? Da governança. Então, o que a gente vai precisar fazer nessa página aqui do Testnet, pessoal? Vamos conectar a nossa carteira aqui. Beleza? Vamos apertar aqui a Kepler. De boa. A primeira coisa que a gente vai fazer, sem delongas aqui, né? Você já pegou a faucetzinha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um swap. Certo? Então, você pode trocar seus tokens por diversos outros tokens também que você vai precisar. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos ver. Tenho 4 mil prismes aqui. Então, eu vou trocar por cada token aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui em cima prismes. E aqui embaixo, eu vou trocar também. Vou trocar por celuna. Vamos trocar por celuna também. Vamos colocar aqui uma celuna aqui. Beleza? Vamos apertar aqui em swap. Vai confirmar. Vamos aprovar aqui. Na verdade, não era para me apostar isso. Não era para me colocar isso tudo. Mas, de boa. Agora, vamos trocar aqui por... O SDC, a gente já tem. O SD, a gente já tem saldo aqui nele. Vamos trocar aqui por átom. Vamos ver se tem átom aqui. Cátom. Vamos trocar também por Cátom. Vou colocar aqui uma quantidade de... 0.1. 0.1. Vai abrir a carteira aqui. Vamos aprovar. Então, isso aqui tudo já está deixando rastro. Vamos ver se a gente troca também por outro token aqui. Vamos ver se tem átom aqui mesmo. Aqui, vamos trocar por átom. Colocar 0.1. Colocar 0.1. E beleza. Você pode ficar fazendo isso aqui diversas vezes. Tá bom, pessoal? Quanto mais você interagir, melhor. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para a dashboard. Então, já que a gente trocou, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos vir aqui em comércio de pulso. Vamos vir aqui. Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui anteriormente, mas é interessante também. Você pode ler mais informações. Então, o que é isso aqui, pessoal? O custo médio por dólar. Tipo um preço médio. Isso aqui fica comprando ativos à medida que você coloca um valor aqui e um período. Tá bom? Em um tempo. Certo? Fica comprando até o valor do ativo aqui acabar. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui em cima. Vamos colocar aqui 1. Então, vamos colocar aqui em cima 1. Certo? Aqui embaixo, a gente coloca o valor. 0.1. Beleza? Esse valor que eu colocar aqui embaixo, o sistema aqui, ele vai ficar comprando até esgotar esse valor que você colocou aqui. Beleza? E aqui você determina o período. Então, eu vou colocar aqui 10 horas. Beleza? Então, 10 horas ele vai fazer esse processo aqui para mim. Criar aqui. Beleza. Vamos aprovar. Aprovando. De boa. Mais uma tarefa aqui. Você pode explorar isso aqui melhor também. Vamos voltar lá para o dashboard. Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos colocar em uma pool, né? Nossos ativos aqui em uma pool. Vou pegar esse daqui de baixo mesmo, ó. Prisma com o SDC. Onde a gente tem saldo. Vou colocar aqui 0.1. Vamos ver aqui. E vamos prover aqui liquidez. Calma aí. Ah, tem que colocar aqui embaixo também. 0.1. Caraca, isso aqui é uma loucura, velho. Você assusta com a plataforma. Claro que a gente está aprendendo também, né? Mas de boa. Então, vamos apertar aqui. Caraca, tu vê piscina pra caraca. Que loucura, pessoal. Que loucura. Então, deu sucesso aqui. Então, você vê a sua posição aqui. Aqui você remove também a liquidez, tá bom? Adicionar liquidez. Remover liquidez. Aqui vê a posição. Beleza. Vamos voltar lá para o dashboard. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui embaixo e colocar em stake. Então, a gente vai colocar aqui um valor de prisma em stake. Beleza. Vamos colocar 1. Aí está tudo certo. Porque é daquela piscina lá que você adicionou. Então, eu vou colocar 1 aqui. Colocando em stake, você ainda tem direito de participar da governança. Então, vamos selecionar aqui qualquer validador. Pode ser qualquer um. Beleza. E vamos colocar aqui em stake. Vamos apertar aqui para aprovar. E de boa, pessoal. Aprovou aqui. Vamos voltar aqui agora novamente. Agora tem a parte aqui de governança. Se você colocar o seu estoque em stake, você tem direito isso aqui também. Tá bom? Então, vamos voltar aqui novamente. Então, tem essa parte aqui também de bond. Onde você pode colocar também atom para c atom. Vamos colocar aqui 0.01. É o que a gente tem. Certo? Vou aceitar aqui. Calma aí. Eu acho que o valor... Aqui. Calma aí. Vou colocar mais um zero aqui, pessoal. Agora vai. Então, eu vou colocar essa quantidade aqui para ver se vai. É, foi. Porque a quantidade que a gente tem aqui é baixa, né? Então, vamos colocar esse valor. Você pode ir explorando, tá bom, pessoal? Isso aqui também eu estou quebrando a cabeça aqui para passar aqui para vocês. Beleza? Então, é isso, pessoal. Então, é isso. Testamos aqui a plataforma deles. Já tem rastro nosso aqui. Você pode explorar mais. Vai fazendo múltiplas vezes. Vai assistindo outros vídeos também para você aprender um pouco mais. Espero ter ajudado todos vocês aí com esse processo. Beleza, pessoal? Então, é esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Poste aí nos comentários. Não vou poder responder dúvida porque eu estou digerindo aqui ainda. Beleza? Mas é isso. Vou parando o vídeo por aqui. E até um próximo vídeo. Valeu. E até um próximo vídeo.